DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, 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 chega morena Chinesa vem também, quero as pequenas, as grandes também Quero todas elas, então faz assim, senta e requebra pra mim Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, dom, dom Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, 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 dom Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, 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 dom Chega morena, chinesa vem também Quero as pequenas, as grandes também Quero todas elas, então faz assim, senta e requebra pra mim Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, dom, dom Kika na pica, rebola na piroca bandida Eu sei que tu gosta então, vê se tu capricha Mostra o seu dom, 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 dom Kika na pica, rebola na piroca bandida Kika na pica, rebola na piroca bandida